Música Olá, aqui é o Louco por Smartphones E vamos aí mais um Big Brother Compras na China O Octel K6000 Pro está quase chegando Eu espero que esse seja o último Big Brother Compras na China O Octel K6000 Pro Vamos ver aqui a posição dele Ele foi atualizado hoje De manhã Eu ainda fiquei com esperança que hoje Nem que eu fizesse já o unboxing Com primeiras impressões dele Vamos ver aqui Ele está vindo aqui para o meu bairro Tá? Vou ser tarifado, isso daí eu já sabia A expectativa fica grande, né? O quanto, né? Vou ser tarifado, mas o quanto Ultimamente eu não tenho dado muita sorte A minha retrospectiva é Miband 1S 56 reais 3 cabinhos USB Com magnético, que a pontinha magnética Custa 1 dólar e alguns quebradinhos No total deu 3, não chegou a 4 dólares Fui tarifado em 20 e poucos reais Mais os 12 do correio Então, agora eu queria mostrar para vocês A Miband 2 já foi recebida Também já estamos na contagem regressiva A TW68 também já foi recebida Isso prova que realmente os registrados estão mais ágeis Chegando aqui e sendo vistoriado mais rápido Mas também os não registrados estão com bom tempo Porque eu recebi hoje um produto que eu encomendei na China E ele chegou aqui Ele não veio por registrado E ele chegou aqui mais ou menos com 30 a 35 dias Tá? Então Hoje até me fizeram uma pergunta Aqui no canal A respeito que o rapaz encomendou Encomendou e ele mora em São Paulo E ele queria saber o prazo Isso é impossível falar para ele, né? A gente está vendo uma melhora Mas é impossível garantir para ele 20 e 30 dias 30 dias 30, 40 dias Não tem como Ainda é muito cedo para a gente dizer assim Olha, agora voltou o que era antes, né? Os últimos 4 anos foram negros Para quem gosta de trajeturar as coisas lá de fora Não se respeitam prazo Não se respeitava nada Nesses últimos anos, né? Vamos ver Eu declarei nesse Octel K6000 Pro Eu declarei 60 Pedi para declarar 65 dólares Ah, mas você podia ter declarado 40, 45, 35 Veja bem Eu já fiz tudo quanto é tipo de declaração de valor lá E o que que acontece? Eu tiro Eu sempre tiro o comportamento das pessoas Pelo meu comportamento Se eu estou vistoriando alguma coisa Eu posso até fazer uma vista grossa Para não querer prejudicar um irmão Enfim Uma pessoa Eu posso fazer uma vista grossa Mas eu não posso fazer vista grossa A pessoa querer me tirar como um bobo, né? Como um tolo, né? Então colocar A pessoa vai lá Passa no scanner Vê que é um celular E eu Entendeu? Eu já mandei Eu já pedi lá A A A A A vendedor A vendedores Que mandasse como MP5 E declarasse 30 dólares Eu já fiz tudo quanto é Essas receitinhas que tem na internet Todas elas eu já fiz Tá? Então a minha tática nessa Como na minha retrospectiva Recente Eu tenho Lenovo K3 Note 200 E lá vai varada E Três cabinhos E me bande um S Enfim Tudo que eu tenho comprado Eu tenho sido tarifado Tá? Então De Torço de 10 15 dólares Estão Sabe Me castigando Então eu resolvi Dessa vez Não ir fundo demais Porque 65 dólares Mesmo Sendo 60% Ele vai A 130 reais O que é Pra mim Eu acho bastante Razoável Pagar nesse smartphone Entendeu? Então pra mim Se me cobrar 60% Em cima de 65 dólares Pra mim Tá bastante Razoável Entendeu? Então Não adianta Eu preferia que fosse Como eu já sugeri Em diversos vídeos aqui Quando você comprasse Uma coisa lá fora Pagasse cartão de crédito Boleto Já viesse incluído Aí bota taxa Níveis Pô 50 dólares 5% 10% 100 dólares 20% Entendeu? Coloque faixas Que todo mundo pague Automaticamente Dinheiro em caixa Tá? Não vai precisar Ter uma Assim Vai ter uma receita Pra fiscalizar Se tu não tá trazendo Uma porcaria Uma coisa ilegal Porém Você já é Automaticamente taxado Não precisa emitir Nota Ir no correio Pagar Olha só Essa estrutura Que é montada Pra isso Entendeu? Então Faixas de pagamento Quanto maior a compra Maior a taxa Que você vai pagar Entendeu? Então eu sou totalmente Favorável a isso Eu não sou favorável A não pagar imposto O país precisa Que se pague imposto Agora é um imposto justo Uma coisa coerente Entendeu? E não uma coisa Charcante 60% Em cima de tudo Entendeu? 60% Não é imposto É roubo Entendeu? Então uma coisa assim Sabe? Níveis Que eu já sugeri tanto aqui Amanhã eu espero Vim com um box Desse menino aqui Tá? Tô numa expectativa grande Como eu já falei O que eu considero Bom de trazer da China É uma coisa Que você não tem aqui Tá? Eu tô fazendo esse vídeo Pra vocês terem um detalhe Com esse aparelhinho aqui Vamos entrar nas configurações dele Eu tô fazendo esse vídeo Com esse aparelhinho aqui Vamos lá Moto G Edição Turbo Moto G3 Edição Turbo Tá? Então eu tô utilizando ele Esses dias O Redmi Note 3 Pro Já foi Já tem mais de uma semana Que ele já foi embora Como eu já estava Já estou na expectativa De receber O Octetel K6000 Pro Então Surgiu uma oportunidade de venda A gente vai Porque a vida tem que seguir É assim mesmo Que são Já pensou? Eu aqui Eu já acho até Que eu fiz vídeos demais Do 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 Xiaomi Redmi Note 3 Pro Eu acho que eu até Decidi no número De vídeos Entendeu? Então Agora nós vamos Entrar na fase Do Octetel K6000 Pro E esse aparelho Eu tenho essa expectativa Porque ele tem um diferencial Qual o aparelho aqui Que a gente tem 6.000 mAh de bateria Eu Vocês veem aqui Que a atividade no canal É bem grande A minha intenção É entrar com o Facebook E no Facebook Jogar os tutoriais Que eu utilizar No aparelho Então Eu não vou fazer Tutorial Mas Eu vou colocar O tutorial Que eu utilizei Os links Tudo direitinho Lá no Face Entendeu? Então Para direcionar Para o Face E no Face A gente tem um message Que não tem Não tem limite De usuários Então fica uma coisa Muito mais democrática Você está lá no Face É escrito no Face E você pode Entrar em contato Comigo direto Pelo Messenger Entendeu? Então Eu acho que é o caminho Mais direto Então eu vou entrar Com o Face Do logo Para os smartphones E com o Face Vocês vão Ali ter um contato Mais direto Comigo Tá legal? Então na expectativa Eu espero que Esse Esse Big Brother Comprar na China Seja encerrado Com este vídeo Com a 6.000 Pro E amanhã Já venha Dependendo do horário Que ele ficar Porque ele está aqui Ele está desde cedo Se vocês observarem 10h59 Ele foi encaminhado Do centro de distribuição Para o CDD Bangu Do CDD Bangu Ele vai para Uma agência Que é pertinho A AC Jabur Que é a que faz A entrega Das compras tarifadas Tá? Mas isso é rapidinho Quando ele chegar aqui No CDD Bangu Ele nem esquenta Ele já vai recebido Do CDD Bangu E encaminhado Para a C Jabur Tá? E depois ele já vai Eu acredito que Amanhã de manhã Ele já apareça aqui Já encaminhado E lá para Um Para umas 11 horas Meio dia Ele já tem Desde como Aguardando retirada Entendeu? Aí eu já vou poder pegar E já faço um unboxing Eu gosto de fazer um unboxing Como vocês viram No Redmi Note 3 Pro Eu acho que o formato De um unboxing melhor É aquele que eu abro Mostrando para vocês Eu abro ali Não tem Não tem Sabe Não tem pensamento Ah vou fazer Não Não tem nada disso Não tem montagem Não tem nada Eu abro ali na hora E a gente vê junto O que O que veio O que Qual a impressão Que eu tenho ali na hora E vou ir transmitindo Para vocês Tá? Não esqueça de positivar o vídeo De se inscrever no canal Quem está chegando no canal Agora O canal tem uma Uma biblioteca Vasta de vídeos Já entra no canal Tem uma biblioteca Vasta de vídeos Só a respeito De smartphones chineses Tá? Todas as dicas Eu coloco aqui Tá? Então inscreva-se no canal E positivem o vídeo Para ajudar o canal E se puderem Compartilhar no Twitter No Face Enfim Eu agradeço muito Tá? Um abraço a todos E fiquem com Deus E fiquem com Deus